Prova de serviço com a fúria incorporada em chefe de cozinha. Monsieur Henrique Jacquin. O chefe dos chefes. Quero ver se vocês vão bater palma depois de saberem o tamanho do problema. Nossa senhora. Eu olhei no cardápio e falei, é muito fácil, muito simples. Tá faltando uma coisa. Três entradas, dois carnes e dois sobremesas. Não tá faltando uma coisa de prato principal, gente? Mais um prato principal. Mais um prato, Jacquin. O que eu gosto mais de fazer é anotar aqui. Como assim? O peixe. Bom, gente, então é o seguinte. Duas horas de mise en place, uma hora de serviço. Começa em 3, 2, 1, bora. Vou começar o descorte, hein? Vai. Ok. Não tem tempo a perder. Pode ser duas horas, mas pra mim é muito pouco. Bora. Rápidez pra cima. E aí cozinheiros, tudo bem? Tudo bom, chefe? Vai. Quem vai fazer o bombom de alcatra? Eu. Eu e o Vinicius. Tem que cozinhar a cenoura na água com gás. Com gás. Com gás. Quem tá clarificando manteiga? Uma só da equipe inteira tá clarificando a manteiga, chefe. Tá pra geral. Isso. Quem vai cuidar do último prato aí que foi de pisco? Sou eu, chefe. Você? Já fez biscuit? Já assiste. Na creme de leite, tá? Creme de leite, conhaque, vinho. Mirepois no forno. Ok. Mirepois no forno, tutano. 230, tá? Purim de batata. Estão bem organizados? Sim, chefe. Quem é o chefe dessa praça aqui? Vinicius. Vinicius? Sim, chefe. Vai ter um chefe geral? Bárbara. Bárbara. Olha a responsa, hein? Demais. Boa sorte. Obrigada, chefe. Segundo a prova de serviço, tô me sentindo mais tranquilo porque tô com a equipe que eu confio e tô num lugar onde que eu gosto que é a parte dos principais. Toda prova tem uma tensão, mas tá do lado desse parceirão aqui, tô muito feliz. E eu? Ninguém vai falar não? E o Vini também, pô. Olha o ciúme, gente. O Vini é meu segundo namorado. Primeiro é o Moisés. O Bruno é o amante. Só amante do rolê. Gente, 45 minutos de prova. Ok. Ok. 60 graus tá bom? Oi? 60? 60? Passa, né? Não, 60 tá bom. Tá, 35 ainda. Olha a minha carne. Bota o termômetro ali e ela não tá chegando. Isso me preocupa bastante. Gente, os convidados estão chegando já. Pode deixar. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Tem que ser cordial e formal com os seus convidados. Mas a cabeça tá a mil. Meu Deus, chegou a hora. Olha a responsa, hein? Amigos do Jacan aqui, hein? Pode deixar, Ana. Então tá. Oxi, tá diminuindo. Tá pegando mesmo? Tô, hein? O tempo passa e o meu roast beef não chega. Bota no combinado, já tá liberado. É, eu vou botar pouco. Eu vou correndo direto pro combinado, porque lá vai chegar mais rápido. Tem um termômetro que ele vai me ajudar. Acho que foi, hein? Foi, acho que tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Bora, bora, bora. 30 segundos pro final. Gente, o Jacan tá assumindo a cozinha, hein? Bora, chefe. Vamos. Bora, vai pra o boqueta, Jacan. Galera, vocês estão prontos pra montar o prato de vocês, né? Sim, chefe. Tudo pronto, Vinícius? Sim, chefe. Do bom Yuri? Do bom Bruno? Sim, chefe. Sim, chefe. Moisés? Ok, chefe. Sim de Raquel, ok? Ok, chefe. Seis ovos. Seis ovos, sim, chefe. Seis remunada e seis langostini. Tô em paz. Ok, chefe. A brincadeira acabou, já é bom começar o serviço. É uma hora que a gente tem pra servir todo mundo. Tem que ser uma orquestra, tem que trabalhar unido. Vamos lá, me deu os pupunhos aqui. Sim, chefe. Pronto, o que é pronto? Sim, chefe. Cadê um pedaço em cima, bonito? Do que? Tava apenas misturado e um pedaço em cima. Sim, chefe. Se esse homem continuar berrando desse jeito, ele vai ter um troço e eu também. Bora. Começa a me montar. Três peitos. Um grosso bife e dois roubaros. Salve, pimenta e todos. Sim, chefe. Vocês precisam de alguma coisa? Não, tamo de boa. Vem, vem, vem. Agora é pros meninos. Vamo lá. Bora. Vini, botou sal? Vini. Botei, botei, botei. Traz, chefe. Os bifos. Muito molho. Muito molho? Muito, uma sopa. Muito molho? Nossa mãe, gente. Caraca. Então chega pra lá no meu prato. Volto com arrependido. Pouco molho. Muito pouco. Tá bom sim, chefe? Cadê o tutano? O tutano tá botando aqui. É muito feio. Olha o que eu fiz, olha o que você fez, gente. Vamos, me dê os prangos, me dê o robalo. Vamos. Vamos. Vamos, Yuri, cadê? Sai agora. Cato foi, não voltou mais? Gente, vamo lá. Cadê meus doze robalo? Melhorou, parabéns. Obrigado. Gente, dois sorbets, um creme brûlée. Ok, saindo agora. Brûlée? Brûlée. Obrigada, chefe. Vamo lá. Prato quente pra sobremesa. Parabéns. Galera, acho que eu não tô até o prato da sobremesa. Fizemos o nosso máximo, galera. É isso? Não. Foi lindão. Fogato, acho que foi mais rápido que você. Bom, gente, antes da hora, encerramos o serviço. Muito obrigada, parabéns. Parabéns. Os três pratos mais completos são o roast beef. O roast beef. O pior prato é o frango. O frango. É o frango. O que mais fez sucesso pra você entre entrada, prato principal e sobremesa? Prato principal. Qual? O roast beef. O roast beef? Molho maravilhoso. Tudo bom. O roast beef é extraordinário. Muito bom. Fiz sozinho? Não, eu tive a ajuda do Vinícius. O molho poderia ser mais gosto da assadeira da minha cor. Mas tava muito gostoso. E o único defeito? A sárvia. Eu puxei a cenoura com a sárvia. Ah, desculpa, chefe. Mas o resto, o ponto foi certo. Tava bonito. O molho brilhado. Gente, muito molho também. Você viu que... Eu errei ali, desculpa. Com certeza é o prato mais parecido. E às vezes temos o mesmo defeito no molho, porque os caras não fazem do jeito que eu gosto. Passa lá o experimento da bronca. Fico muito feliz em ter feito esse golaço. E... Estou mais confiante no meu jogo aqui. Jury, o que você prefere? Você subir ou ficar embaixo? Subir. Então sobe. Jury, espera aí. Eu vou mudar de ideia. Vinícius, pode subir você? Ah, não, chefe. Mais um. Jury, por que você ficou aqui? Não sei, chefe. Porque eu quero falar pra todo mundo, em frente do Brasil, que durante o meu serviço, durante o trabalho que eu fiz com você, você foi o melhor e você é o campeão de hoje. Obrigado, chefe. Pode subir. Então... Não, mas espera aí. Você vai na eliminação? Não. Pode subir. Chega. Vai matar um moleque. Obrigada. Pode subir. Oi, Jacan. Não se brinca com coisa séria, que eu me emociono. Eu quero coisa e chorou. Também, né? Seu torturador. É? Essa é a segunda prova que eu ganho. E essa, de fato, é uma prova que eu fico bastante feliz e me dá muita moral.